E aí galera, já se inscreve no canal para mais dicas e curte o vídeo, compartilha. Eu trouxe para vocês hoje esse sal para churrasco, é um sal grosso, a de sal da Agenomoto, ele é maravilhoso. Além de salgar a carne, deixa bem saborosa, bem suculenta, vai deixar o seu churrasco perfeito. Esse sal é mais um dos temperos da Agenomoto, tanto salga como tempera, você pode usar também cozidos que vai ficar maravilhoso. Tenho certeza que se você usar esse sal, você não vai querer usar outro, é um sal grosso. Do sal que eu conheço para churrasco, esse sal é o melhor. Por isso eu trouxe para vocês essa dica, para você que é inscrito no meu canal. Eu quero pedir para compartilhar o vídeo, se inscrever, ativar o sininho das notificações. E para você ficar ligadinho no canal, para acompanhar minhas dicas e resenhas. Porque eu trago, vou trazer várias dicas de todos os produtos que eu uso, que eu conheço. E esse sal aí não é diferente. É uma dica maravilhosa, se você quer deixar o seu churrasco perfeito, em questão de sabor, esse é o sal perfeito. E esse sal aí não é diferente.